Mesmo tema, com o mesmo livro de sociologia Em 1933, Gilberto Freire Cumpriu com Casa Grande Sem Zala Ele é um baiano sociólogo que estudou nos Estados Unidos E ele escreveu um livro dessa grossura Tem na biblioteca Chamado Casa Grande Sem Zala Livro que o sociólogo e crítico Antônio Pândido Que é esse que eu pedi pra vocês Ele nasceu em 1918 Então Antônio Pândido considera ser uma ponte Entre as interpretações embasadas em fatores naturais Como foi o caso de Oliveira Viana Como o meio e a raça E a contribuição sociológica desenvolvida A partir dos anos de 1940 Porque antes de 1940 Eles eram assim Faziam teoria baseado na superioridade da raça branca Que hoje em dia isso aí já caiu por terra Claro né gente Foi na época do... Antes do Hitler Que o Hitler que falava que o branco era superior ao preto Não era? E a superior ao judeu A raça branca A raça ariana Né? Mas não O Gilberto Freire argumenta que a miscigenação Seria o traço cultural central da sociedade brasileira A miscigenação Que é a mistura de raças Mas ao contrário de interpretações anteriores Não vê a mestiçagem de forma negativa Porque tinha uns teóricos Que falavam que o mestiço Pelo fato de ser misturado Era inferior E aí Ele enfatiza a necessidade de substituir o conceito de raça Largamente difundida no Brasil Pelo conceito de cultura Certo? E esse autor que é o Gilberto Freire Ele era de uma família rica patriarcal Porém Ele fala que a família patriarcal Na humanidade Especialmente no Brasil Foi a base Sobre a qual a mestiçagem se desenvolveu no Brasil Com o pai sendo o... O chefe da família O líder da família Pessoa de maior importância dentro dessa família E além dos filhos que ele tinha com a esposa Ele acabava tendo muitos filhos com as escravas E com as índias também muitas vezes Tá? E então A família patriarcal Era presente Sobretudo No latifúndio monocultor Do nordeste brasileiro O que é latifúndio monocultor? Latifúndio Muita terra Para um dono só Monocultor Plantando um produto apenas No caso A cana de açúcar Mono Um Uma cultura só Plantar só O produto chamado Cana Que dá o açúcar Né? Monocultor Do nordeste brasileiro Do nordeste brasileiro A família patriarcal Constituiria assim A forma social Ideal Para que a raça branca Colonizadora Se relacionasse Com as demais Raças Esse foi mais um vídeo Momento leitura Wassalamualaikum E até o próximo vídeo Give me your like Please Vamos lá 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 Vamos lá